Como é que é pessoal? Daqui com vocês é Ruben Alves Boica. Espero que esteja tudo bem com vocês e desse lado. Daqui está sempre tudo a capa. Vamos dar início a mais um episódio de Days Gone. Espero que esteja tudo bem com vocês e desse lado meus amigos. Então vamos lá seguir aqui com mais um episódio. Let's go! Espero que esteja tudo bem desse lado. Protejam-se a vocês e à vossa família e nunca se esqueçam disso. Vocês são os mais importantes. E eu preocupo-me com vocês. Quem seguiu o episódio passado sabe que tivemos ali uma grande assagada com snipers e tudo. Campo de renegados. Filhos da mãe. Acham que podem atacar-me sem mais nem menos? Viados na estrada? Bem, há coisas que nunca mudam. Viados e zumbis. É verdade. É viados e zumbis. Lá andam eles... sem nitro É na boa rapazes, ele voltou em breve, para acabar de vos queimar Nem queimaste? Para de ser Alderabão ou Dickon Vejam lá mas é aí as árvores Temos alguém no portão, é um Vadiu, não queremos problemas Vadiu és tu oh palhaço Estás a chamar Vadiu a quem? Onde está a taca? O alcai? Junto da escavação Sim mas qual delas? A que fica a norte? Ali para trás Se alguém toca na mota ou alguma coisa na mota parte dos dedos Está bem meu Os dedos e os dentes Só para que saibas oh monhé Otário Então não vais encontrar as cenas Estou-te a dizer Para onde quer que olhes É tudo um grande campo de lava Oito metros de rocha sólida É preciso Marteles pneumáticos Não me deixe sermões raios partam Já percebi Ok está bem Mas estas pessoas têm fome Mesmo que tivessem as suas forças Iam demorar meses a fazer isto com paz e picaretas Eu não quero saber Fome temos todos Céu Mas isto tem de ser feito nem que demore o raio do ano todo Ou será que temos outro compromisso mais importante? Espera Ainda não acabei Então despacha-te sim Ele tem mais que fazer Reapers Esta manhã Um dos meus homens viu um grande grupo a atravessar o desfilador E ninguém os impediu Mas que merda Tucker Sabes que já somos poucos Eles iam para norte? Eles vinham na nossa direção? Sim ou não? Eu vou Eu não sei Talvez ele saiba Que merda que andas a tramar agora? O que é que tu queres? Raios ele cai Não lhe cabe a ele saber Tu é que tens de saber estas merdas Não posso estar em dois sítios ao mesmo tempo Queres-me aqui a controlar a escavação? Ou queres-me lá fora na merda? A perseguir os Reapers? Vai ao armazém ver que munições ainda temos Eu digo ao Wheeler para vigiar a escavação Para onde é que estás a olhar? Sei lá estou à espera que deixes de ser um merda Parem! Encontraste o Leone? Ainda bem que alguém aqui faz as coisas como deve ser Como deve-te ser Anda comigo Ao mais alto nível Quando foi a última vez que encontraste e trouxeste cá alguém? O tipo de gente que ainda anda na merda não é gente que a queiras aqui Perdemos mais dois com a febre Isso já não é comigo Queres comida? Então é contigo Já te disse Fazemos recolhas por ti Mas não nos juntamos ao teu campo Tens de me perdoar Memória de velha Porquê mesmo? Porque é uma perda de tempo, Tak Bem, que otimista que és O Boozer Ele disse que ia até ao campo do Copeland para ver se conseguia algum peixe Não andas enrolado com o Cope? Pois não O campo dele é perto do teu Não é perto nem longe Ouve, eu não sou mãe do Boozer Ele vai onde quiser Porra! Andas a queimar esta merda dia e noite? Temos muitos cadáveres de freak a acumular-se Com homens como tu a fazerem o seu trabalho Claro que temos de os queimar Põe mais gasolina Queima mais rápido Com menos fumo Como se tivéssemos muita Quando se acabar O que é que vais pôr nessa tua mota? Suor e cuspo? Mas que raio é que está a acontecer aqui? A contagem Faltam balas e comida na dispensa Foda-se! Quem esteve de vigia ontem à noite? O Wheeler Reforça a vigia à noite Já me ando a passar com esta merda Certo Problemas no paraíso? É como te digo O campo é como uma prisão Uma cambada de mentirosos, preguiçosos, ladrões, violadores e assassinos Sabes porquê? Não faço ideia Porque é isso que somos Um circo de freaks Só sobreviveu quem era mau e perverso o suficiente para ser mais freak que os freaks O resto está aqui À espera que os alimente, que os proteja, que os mantenha confortáveis e quentinhos enquanto assistem ao fim do mundo Tu! Toca a mexer esse cu! Não me faças ir pescar o Cyrus! Preguiçosos de merda Podem fazer o que quiserem no tempo livre Durante o dia mando eu O que é isso? Para ter lente ano? Sugerir uma prisão Já não me lembro do que disseste Eras o quê? Guarda prisional? Ou assim? Não tão importante Encontro De certeza O Larsen anda nisto há tanto tempo como tu Sabe distinguir uma pessoa de um freak Mas tu tens jeito para isto Vai lá e encontra-a primeiro que os freaks Vou ver Vou ver o que posso fazer mas Olha Tak Quero o resto dos créditos Pelo Leon Traz-me mais corpos quentes e dou-te os créditos que quiseres Vou procurar o Willer Alguém vai passar a noite na choça Vou procurar Willer Alguém vai passar a noite na choça Ainda tem que ir ali O mercador Ok Que queres Vadiu? Qual é o teu problema? Um dos meus homens fugiu de um campo de Reapers Lá para Iron Butte Torturaram-no Como costumam fazer Mas desta vez não paravam de lhe perguntar por Dois motardes Dois homens Se os tinha visto ou ouvido falar deles Há muitas motas por aqui O que é que... O que é que isso tem a ver comigo? O Reaper chamou-lhes Mongrels Quantos vadios andam por aí a exibir as suas cores Como se essa merda importasse? Na minha opinião Tens a cabeça a prémio Qual é a sensação de estar do outro lado? Al, que tal mostrares-me o que tens Porque não tenho tempo para as tuas merdas? Tu é que sabes, Dic Tu é que sabes, Dic Tu é que sabes, Dic Dá-me a comprar uma pistola E Sony Uma repetidora Obrigado Obrigado Posso te arranjar mais alguma coisa? Passa cá se precisares de mais coisas Está bem Deus e um queijo Agora tenho de pensar a quem é que eu vou dar isto O Alcat tem armas à venda que são melhores do que as tuas Mas o Manny prometeu ajudar-te A restauração Levas medicamentos ao Copeland Não podemos ir para norte Até eu arranjar esta mota Vai para o Copeland Não, mas espera aí Nós temos que abastecer a mota Mas se calhar a mota é só lá do outro lado Como vai isso? Vai sempre bom Obrigado e contigo Vamos lá embora Para o Copeland Vamos lá E aí está a escurecer A impressão minha E aí está a escurecer É a impressão minha Por favor, alguém por favor Alguém por favor E aí está a escurecer Por favor, alguém me ajude Por favor, alguém me ajude Por favor, alguém me ajude Por favor Olha aí, chaval Oh, caralho! Oh, caralho! Vamos lá, mas é... Safá-me-nos bem, amigo Eu trato disto, calma, tu aqui não vais sobreviver, eu sei onde há um campo Campo? Onde? Eu vou, mostra-me, mostra-me! Hot Springs Pode enviar sobreviver no Hot Springs, dá-me 200, que ele dá-me 500, mais 100, vai para lá para Copeland Peaceful Lake, Mark Copeland, é seguro Muito obrigado por parares, era morte certa, nunca mais ia sair daqui, obrigado Sou o Deacon, eles conhecem-me Evita as estradas principais, não pares Isto tem que ser arranjado, não? Eu não sei se tem gota suficiente Vou chegar lá, ainda possivelmente a escurecer Se calhar acho que nos vamos entalar Ali com uma grutazinha mesmo, a bacana Dica de St. John, estás aí? Há trabalho para ti aqui em Hot Springs Tá bem, mas eu não vou lá Ok, eu passo por aí, St. John termina Ah, chaval Um gigante. Taker, pratica em Saint John. Estás a ouvir? No outro dia falei com o El Caye e com alguns dos outros homens. Sei que tens andado a fazer recolhas para o campo. Só te dá para dizer. Ah, merda! É verdade! Tenho de acabar de queimar estes nipos! Diga-te safe, John! Daqui fala a Tunker Como já te tinha dito, não vejo a carinha laroca do bluser há uns tempos Tens a certeza de que ele está bem? Fala o Deacon, o bluser está bem. Como já disse, ele está ocupado Deve andar a fazer recolhas para o cabrão do mar Copeland Sinto que ele não gosta de mim. O bluser quer dizer Já te disse, não sou a mulher dele. Deacon termina Isto deve estar cheio Bem, depois deixámos aí o altifalante ligado Ah, até nem ficou mal Deve servir E agora onde é que andou a coisa da gota que eu deixei para aqui? Está aqui É combustível Acabamos nós Não era este mas Pronto Também serve Vamos embora, já falta pouco Não quer dizer que seja mais fácil, mas Não quer dizer que seja mais fácil, mas Está carregado Abaixo Até começarmos a limpar isto não me da a minha cabeça Ai, tomar banho chaval Estes gajos de sacote, ai está cheio... Ok, é isto. Pois, isto que não vai estar cheio deles? Não, não, tens de deixar aqui a moto, digo-se, senão vai atraí-los todos para... Se é que até me dá que sair da comissão. Não, mas espera lá, Tom. Isto é para destruir os ninhos. E eu como toco o plano é para ali. Aqui é para destruir ninhos, eu não quero destruir os ninhos, chaval. Aqui é o digno de infestação. Assim a gota não dura não. Acho que depois passo para cá, para acabar de queimar esta zona de infestação. Devemos ir, não, olha lá, top. Lá lá, top. Vamos lá. É um dos motardes, deixa-o entrar. Já, sentes-me lá? Como é isso, Dick? Eu trabalhava na Yumen Sousaeri, tinha um pequeno escritório, um canil, perto de si... Ei, Cope, acho que o Leon ia trazer-te isto. Dick... Fizeste uma escolha sensata? Muito sensata. Vai ter com o Manny. Talvez ele te faça ajudar com a tua mota. Tu, ahm, precisa... Precisas alguma coisa? Manny! Sentes melhor? Procuras alguma coisa? Eu atesto-a na boa. Peixe? Eu sei. Eu acho. Aqui. Pé grande, runes do veado Não é nada que seja a borla Tirando deste aí que não é nada Poder-me oferecer qualquer coisinha Segunda Guerra Mundial Fica-me a mestra Agora vamos aqui para o desempenho Pneus Eu não quero embrulhar, obrigado Armazenamento, não dá O escape Tem redução do ruído Quero um motor Mesmo há bacana Eu parto os dentes Deve ter mais cenas logo Eu escolho o dinheiro que já andei aqui a gastar Obrigado Até à próxima E agora? Depois temos que ir lá para a infestação Posso ajudar? Tens alguma coisa a dizer? Temos bom material, se quiseres comprar Depósito Não quero nada disto Silêncio da arma secundária O resto da arma vai ficar impecável Vem quando quiseres Ok Vamos aqui vender É tudo É, espera lá Aquela podia me ter enche... pois é Tu precisas de alguma coisa? Manny, continuo lixado contigo Não queres ficar sem gasolina na merda Garanto-te Não, não, não Eu fico atento a mais merdas Até à próxima Ah, espera aí, espera aí, espera aí Vem chonar, não dá para chonar aí Dick Estás aí? Bozer Mas porquê que tu não estás de cama? Não consigo dormir Tu... Tu lembras do que eu disse? Lá no túnel? Não vais para lá, Dick Está... Está a pôr-te maluco Bozer, eu... Ok, olha Eu só vou para lá por causa dos freaks Posso matá-los aqui, posso matá-los lá Os prémios são sempre os mesmos E as lipas eram para quê? Ah? Eu vi-as, Dick Em cima da mesa Esta manhã Iguais aos que ela tinha no casamento Eu lembro-me Eu não vou... Ouve, Bozer Vê se descansas Eu tenho de ir Dê quando termina E não são tulipas, Bozer São flores selvagens Vê se acertas Ah, vou só fechar os olhos um bocadinho Pronto para voltar à ação Pronto para voltar à ação Pai Ali vai subir Muito provavelmente é por aqui Sacoda Agora fiquei aqui... Preso, quais ver? Ah? Ah! O que se passa é... O copo diz que tens ajudado muito no campo Eu não admito mas agradece o esforço Pronto está bem obrigado Vamos lá adempar uns ninhos Estão a ouvir a rádio Oregon livre A verdade a libertar vos há Durante a revolução americana Enquanto lutávamos pelas nossas liberdades Conquistámos um maravilhoso direito à posse e ao uso de armas Um direito que usámos para proteger as nossas vidas, as nossas famílias e as nossas propriedades Isto é, até o cada vez maior governo federal ficar com o medo das pessoas que chegou a proteger Ao longo de nos anos, roubaram-nos todos os direitos às armas que puderam Temos uma destino deles em massa como desculpa para nos privarem dos direitos que Deus nos deu a nós Cidadãos americanos Controlo de armas E lá se foi a segunda emenda, senhoras e senhores Deixa-me perguntar-vos Quando toda esta merda começou Se estivéssemos todos armados Acham que estaríamos nesta situação? Nunca Mas era isto que o governo queria Desarmar o povo foi só o primeiro passo para se livrarem de todos nós Então estas leis das armas protegeram quem? Os contribuintes americanos não foi de certeza Um dia, se sairmos disto, quero fazer uma soldagem Aposto que quem sobreviveu foi quem tinha armas Eu sou o Mark Copeland, da rádio Oregon Livre Não acreditem nas mentiras Ok Cob, desta vez apanhaste-me Pego em todas as armas que conseguir Ninguém me as tira Ok Cá vai Molodov Então, gostam disto? Bora lá, seus caberões Vamos E aí É,ze, porra E aí É,ze, porra E aí Um pouco mais do que você faz. Vá! Um pouco mais do que eu não vou. Vá! Ótimo. É, o Senhor! Vá! Ok. Não, 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 não. Até eu ando para atras com a do bruxo Pode ser útil, pode O que é isso? Vá. Sucata! Bora. ... ... ... ... Obrigado! O que está a fazer? Ascensurado! Afinal, acertou-me! Sim! Escreve contra ele! Mas... Dispara! Dispara! Ah! Por amor de Deus! Tu vais ficar na espera é? Agora era só isto? Trabalho da história, destruir ninhos 1 de 6 Será que Já contou? Não Sucata, boa! Dá jeito! Tá? 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 Eu esqueço-me sempre que não sou o único aqui e que eles podem ser sempre mais do que eu. Esqueço-me disso. 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 E o outro é do outro lado E vai haver aqui um Vamos lá, malta E aí Secode, me borrei todo Posso vender isto Oh, vem mais E agora, como é que eu vou arranjar uma outra tábua Aqui não há tábua Olha aqui o gajo Ah, fece analfabeto E vou ter que fazer os ninhos todos de novo É esse, acode-me o bruxo Não digas isso Aí Dá-se sempre o jeito Bem, meus amigos, vamos fazer isso no próximo episódio Espero que não levem a mal Mas o episódio já está a ficar muito grande Vamos fazer isso no próximo episódio Pode ser Bem, não se esqueçam FM não vai sair hoje Às três e pouco Vamos só ter este episódio de Days Gone E o episódio de De Spider-Man às 18 Por isso Já sabem Não se esqueçam Arrebentem que o like Subscreva o canal Partindo e o canal com os vossos amigos Às 18 Teremos Spider-Man Não se esqueçam Daqui com vocês Foi o Ruben Alves Até à próxima E fui Obrigado Ha Ha